Olá, crianças! A nossa aula de hoje é sobre as formas geométricas. Para iniciar nossa aula, a tia vai ler e vai mostrar para vocês a historinha das formas geométricas. Vamos começar? Ou até mesmo automóvel. Um dia, todos se encontraram de novo e aí já viu-se multiplicado. Foi uma festa, começou no parque e terminou na floresta. E aí, gostaram? Vocês viram quantas coisas nós podemos fazer usando as formas geométricas? Podemos fazer casas, carros, parquinhos, árvores. Legal, né? Agora a tia vai ensinar uma brincadeira bem legal para vocês. Nós vamos aprender a fazer o contorno das formas geométricas usando o dedinho. Vamos lá? Todo mundo com o dedinho? Preparados? A tia vai ensinar a fazer o contorno do triângulo. Vamos lá? Isso! Agora vamos fazer o contorno do retângulo. Dedinho, vamos começar. Muito bem! Agora vamos fazer o contorno do círculo. Bem facinho, ó, o círculo. E essa forma geométrica aqui? Alguém sabe o nome? Acho que eu ouvi alguém falando quadrado. Muito bem! Vamos fazer o contorno do quadrado? Vamos lá! Isso! Todo mundo acertou? Agora a tia vai fazer outra brincadeira. Presta atenção nos comandos da brincadeira, tá bom? A brincadeira é assim. A tia vai falar triângulo. Vocês aí, ó, vão bater palma. A tia vai falar quadrado. Vocês vão bater os pezinhos no chão. A tia vai falar retângulo. Todo mundo vai se agachar. A tia vai falar círculo. A tia vai falar círculo. Todo mundo vai pular. Combinado? Vamos relembrar de novo. Triângulo. Bate palma. Quadrado. Bate o pezinho no chão. Retângulo. Se agacha. E círculo. Pula. Vamos começar! A tia vai falar. Triângulo. Triângulo é o quê? Isso! Bater palmas. E o quadrado? O quadrado é bater os pezinhos no chão. E quem lembra agora o retângulo? É para fazer o quê? Agachar. Muito bem! E o último? Círculo. O círculo vai todo mundo pular. Muito bem! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí? Como vocês estão em casa, hein? Espero que vocês permaneçam em casa. Não é para sair. Tá bom? Então, gostaram da aula da tia Railda? Eu super amei! A tia vai dar continuidade. Eu vou apresentar para vocês algumas figuras que vocês vão gostar bastante. A primeira figura é o, olha só, o quadrado. O quadrado, ele tem quatro lados que são iguais. E vocês sabem com que letra começa a palavra quadrado? Vamos pensar? E aí? Com que letra será que começa? Quadrado. Eu escutei, hein? É isso aí! Letra Q. Muito bem! Eu adorei, hein? Vocês acertaram! A próxima figura é o... Triângulo. O triângulo tem três lados também iguais. Olha, essa daqui. Mas ele pode ter também lados diferentes. Um maior, o outro menor. Esse aqui é um triângulo que tem três lados iguais. Gostaram? Agora vamos pensar comigo. Triângulo. Com que letra começa? É isso mesmo! A letra T. Triângulo. Começa com a letra T. Eu também tenho o círculo. Olha só! Que bacana o círculo! E vocês aí de casa? Sabe com que letra começa a palavra círculo? Círculo? Oi? Isso mesmo! É a letra C. Eu gostei, hein, gente? Olha só! Eu tenho essa agenda. Agenda. E essa agenda, ela tem um formato de retângulo. O retângulo também tem quatro lados, mas não são iguais, hein? A diferença do retângulo e o quadrado é que o quadrado tem quatro lados iguais. E o retângulo não, olha. Tem dois lados que são maiores e outros dois que são menores. E aí? Retângulo. Começa com que letra, hein, gente? Alguém sabe? É isso mesmo! É a letra R. Retângulo. Começa com a letrinha R. Tem outros objetos que nós podemos identificar. Olha, esta régua, ela tem o formato de um triângulo. Olha só este brinquedo. Ele tem vários círculos. Que bacana, não é? Olha aqui. Essa cortininha, ela também tem várias formas, olha. Um quadrado. Olha aqui na florzinha. O círculo. E aí na sua casa? Você já parou para observar os objetos que tem na sua casa? Hum, então você vai convidar a mamãe e o papai para mostrar para eles alguns objetos que tem na sua casa. E você vai dizer as figuras que você conheceu hoje. Por exemplo, a geladeira, o armário, o micro-ondas. Vai baixar para o papai e para a mamãe e não esquece de dizer, hein? Retângulo, quadrado, triângulo e o círculo, tá bom? Agora você vai assistir um vídeo bem bacana para você identificar e memorizar todas as figuras que a tia acabou de falar. Tá bom? Um super beijo cheio de saudades de vocês. Tá bom, crianças? Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.